A chama na pele reta, direto com o santo conversa Ele te ajuda, te escuta num canto colado no chão As sombras mexem, pedido se presta e viram cera quente Pedido se presta e viram cera quente As fernas, o fogo da vela, abençoada no dia dormido O fogo já não existe, eles saíram do abrigo, são quase nada A molecada corre, corre, ninguém tá triste A molecada corre, corre, ninguém tá Se tudo move, é, se o prédio é santo Se é pobre, mais pobre fica Virar no chá de balão, ao som de funk E a perda da tua vida A cera foi tarrada, não se admire Se tudo move, é, se o prédio é santo Se mais pobre, mais pobre fica Virar no chá de balão, ao som de funk E a perda da tua vida A tua vida A cera foi tarrada, não se admire Tá no céu, não espere, tiro apenas A cera foi tarrada, não se admire Tá no céu, balão, depois já não espere, tiro apenas Depois da peça, o peito amassado É hora do serol, é hora do traçado Quem não pode, fica no samba atravessado Sobe balão no céu rezado Depois da peça, o peito amassado É hora do serol, é hora do traçado Quem não pode, fica no samba atravessado Sobe balão no samba, céu rezado A chama na vela que reza Direto com santo conversa Ele te ajuda, te escuta Num canto colada no chão As sombras mexem Viram, será quente? Viram, será? A perda, o sufoco da vela Abençoada no dia do livro Força não existe, eles saíram do abrigo São quase nada São quase nada A moleca anda, corre, corre Ninguém tá triste A moleca anda, corre, ninguém tá triste A moleca anda, corre, ninguém tá triste A moleca anda, corre, ninguém tá triste Se tudo pobre Se o prédio é santo Se é pobre, mas pobre fica Vira a bucha de balão A som de funk E a perda da tua avenida A cera foi tarrada Não se admire Se tudo pobre, se o prédio é santo Se é pobre, mas pobre fica Vira a bucha de balão A som de funk A perda da avenida A tua avenida A cena foi tarrada Não se admire Tá no chão, não espere Tira a perda Tira a perda A cena foi tarrada Não se admire Tá no chão, não espere Eu quero que tira A trilha Se vai te andar E riso A violência A moral Aonent A Sebastian A groceries A regarder A toast Aaho A Vide A Rhô A A A A CIDADE NO BRASIL